É hora de ficar ainda mais alerta no combate ao mosquito Aedes aegypti. No Rio de Janeiro, a população já está de olho. Não deixar água parada, os ralos tampados, entendeu? Se tem alguma coisa assim que possa ficar água presa, eu procuro manter virado, entendeu? Isso. Eu cuido para que não age nem nas plantinhas, fique água sobrando. Esta advogada já teve dengue três vezes e promete que não vai mais dar chance para o mosquito. É bem severo, é bem ruim, né? Você fica mal, bem abatido. Não, de novo não, é terrível. De acordo com o Ministério da Saúde, só no estado do Rio de Janeiro foram registrados 72 mil casos de dengue entre janeiro e julho deste ano. 12 mil a mais que no mesmo período do ano passado. Os especialistas alertam que as vistorias dentro de casa devem ser feitas o ano inteiro e nos locais menos óbvios. Tem que lembrar que o Aedes é um mosquito oportunista. Ele vai olhar aquele espaço diferente de você. Para ele, qualquer ponto de acúmulo de água é uma potencial maternidade, digamos assim. Então, a minha recomendação é olhar com olhos de mosquito, procurando no espaço onde que vai acumular água, onde que pode vir acumular água, independente de ele ter uma função para você ou não. A outra coisa é que a gente olha a nossa casa e esquece do entorno. Às vezes você tem o buraco do elevador, quando você mora no prédio, ou a bandeja do ar-condicionado que fica para o lado de fora. E mesmo só tendo oito anos, o Júlio César já sabe que não dá para vacilar com o mosquito. Na minha casa não tem dengue nenhuma. Por quê? Porque eu fico observando. Por quê? Um dia eu pedi para o meu avô não deixar a torneia ficar pingando, porque senão vai criar dengue.